Não é nina não, Melissa Ah, você vai chorar pra lá Pega um pedaço de madeira pra mim aí, Yuri Eu já vou dar na cabeça da Melissa Que isso, cara Que pesado de costa, tá ficando louco, mano Que isso, cara Que isso, irmão Sua mãe é tão gorda Que isso, cara, tá ficando maluco, mano Não ri não, chat Você é tão louco, é Que o lago...